Música Tem que botar tanta coisa assim, Chame? Sereia, sereia Eu quero seu amor Mas quando você fica na areia Sereia Todo mundo quer ser pescado Eu mandei fazer uma rede A rede da minha ilusão Pra pegar peixinho, peixinho, sereia Sereia, peço, barão Sereia, sereia Eu quero seu amor Mas quando você fica na areia Sereia, todo mundo quer ser pescado Eu mandei fazer uma rede A rede da minha ilusão Pra pegar peixinho, peixinho, peço, barão Sereia, sereia Eu quero seu amor Mas quando você fica na areia Sereia, todo mundo quer ser pescado Tudo que morre é sagrado Que remorre as montanhas Com todo o cuidado Meu amor Enquanto a chama tem Todo dia tiver passado Tudo que morre é selado Com o arco da promessa